Durante a bênção do Ângelos na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco condenou neste domingo o sequestro de 317 adolescentes na Nigéria. E junto aos bispos da Nigéria condenando este vil sequestro de 317 meninas, retiradas de sua escola no noroeste do país. Oramos por essas meninas para que possam voltar para casa em breve. Os criminosos sequestraram na última sexta-feira jovens de um colégio interno em Jangebe. Quase 50 conseguiram escapar. O sequestro de adolescentes foi o mais recente em uma longa série de crimes parecidos executados no centro e noroeste da Nigéria por grupos criminosos. Também neste fim de semana, foram divulgados trechos do livro A Saúde dos Papas. Durante um encontro com o jornalista e médico argentino Nelson Castro, Francisco garantiu que pensa na morte, mas não a teme. Perguntado como imagina a própria morte, Francisco respondeu. Sendo Papa, seja em exercício ou emérito. E em Roma, a Argentina não retorna, afirmou o líder católico. Amém.